Jumite parceiro, pensou que fosse o que? Briga de gato e cachorro, ratos morrendo na pisada Corre atrás do queijo gordo, promoção é limitada Camino afiado é o corte, tropa dos raça de porte Sem focinheira com dote, extinto de caça da raça mais nobre Tentei o banquete de carne pra minha matilha Tentei o sonho de melhorar pra minha família Tentei fazer esse safado dançar na minha trilha Tentei fazer essa safada jogar pra quadrilha Mas percebi que a rua é o reinado de um cachorro só Percebi que essas regras seguem quem é fraco e só Enterro minha presa nessa caça até ela não respirar mais Faz esses pastorela irmão virar pudor pra ficar em paz O sangue na arcada revela que a guerra é o esporte maior A força enrasgada avisa que o pit é sem dor e sem dor Mordida letal no teu pescoço desenrola é um sol Lá na VLP nós joga igual nós joga aqui na Zenó Zenó Fome de sangue pra esses carrapados Na raça mais cara do mercado Menos que são domesticado e vacinado Tudo castrado rolando deitado Existe um prazer mensurável em disputar Mano não adianta querer evitar Tá na rua vai ter que jogar Que proteger o teu pote pra se alimentar Que está respeito e ter seu lugar Comer pra sua fortaleza ampliar Começa a notar quem tu vai recrutar Doutrina Panora da guerra pela tropa estar Tu vai precisar de muita frieza Fato em cima, orgulho e destreza Postura e contruta toda de cabeça E ser maior que o cachorro na tua frente Pra que ele não bordo dos nossos Fazer trabalharem pra tu ou se contentarem Roendo os próprios ossos Atacarem o seu próprio bando Diminuírem sua própria matira Terem pesadelos na hora do sono Negociarem sua própria família E deixarem se deteriorarem Enquanto enchemos a porra do nosso pote E deixa nossos iguais notarem Que guerra não tem nada a ver com sorte Família quase sempre grande Já dizia o homem se é da mesma raça irmão Na VLP eu tenho meus irmão Na CPC eu tenho minha criação Na RDA tenho várias visão Costeira eu também tenho meu chão Jacarepaguai é conexão Sangue na arcada revela que a guerra é o esporte maior Força enrasgado avisa que o pitch é sem bola e sem dó Morde da letal no teu pescoço desenrola é um só Lá na VLP nós joga igual nós joga aqui na Zeor Gazeor Festa no canil As pedido é um toque Aroma docio Tem bala roxa no cop Coração vazio O amor é só neurose Soando igual fuzil Na minha rajada de voz Tchau 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 Tchau